A melhor parte de ganhar os pipa é dar os pipa né mano, não tem nada, a gente fica 4 mil pipa, então vou distribuir, acho que tem 400 50, 10, acho que tem, sei lá, tem 100 pipa aí 50, 6, não dá pra montar Então vamos agir o louco aí na quebrada, vamos ver se a rapaziada tá empinando pipinha na quebrada A rapaziada deixou de empinar pipa um pouco, por causa que tá caro né Não, o corona deu mais pipa mano Deu, mas não deu dinheiro né Não deu dinheiro, é isso É, ficou tudo caro né Então ficou tudo caro, mais ou menos isso, então pipa ficou caro Vamos ver se a gente encontra alguém empinando pipa aí pra gente fortalecer mais um danão Calma aí família, tamo junto Tá me levando onde aqui mano? Na Santinês Você conhecia aqui da onde? Ah, eu vim aqui direto jogar bola com os moleque Ah, será que tem uns moleque empinando pipa aqui? Será? Então toma aqui, vai vir na Santinês Antigamente eu tinha medo dessa favela aqui Eu tô mentindo Eu era criança, os caras iam lá tomar meus pipa Eu também Os moleque iam tomar os pipa teu? Oxe, tem uns moleque aqui que é meio neurótico da cabeça Ah, meio brabo né Não é não, os moleque é É da hora só a fase dele da juventude E aí, cadê os moleque prendo pipa não é não? Cadê a favela? Não tem favela aqui não? Tem, pra cá Aqui é quebradinho igual a nossa, não é tão favela não Aqui ó, entra aqui ó Vamos ver Os caras ficam lá A barca entrando toda filmada Pra onde, meu não? Pra cá? A barca é nóis, meu não O carro tá tudo filmado, os caras ficam com medo Você é louco? Eu tenho medo daqui Não, não tenho medo Hoje eu não tenho medo mais Porque pique, os moleque é da hora comigo Mas antes eu tinha o maior medo daqui É porque pique assim Aqui a Santinês É tipo uma rivalidade, sabe? Com o Pantanal Tem isso? É Mas nós vamos pegar a paz aqui, não? Vai trazer uns pipa pra eles Não, sai explicando Aí tem os moleque de lá que vai pro Os moleque daqui quando vai pra lá E sempre tem briga Aí quando os moleque do Pantanal vêm pra cá Pode ser qualquer um Se você não tem briga com os moleque Mas os moleque, tipo, bate do mesmo jeito Caralho, isso aí era época de escola Só que era rua contra rua Rua 1 versus Rua 10, rua das crianças Hoje tá Cadê os moleque do Pantanal vêm? Cadê? Cadê? Tem barraco, né? Cadê os moleque agora? Cadê? Os moleque implora Moleque cada daqui não tem Pantanal vêm pra não, meu irmão Tá tudo parado Deve tá tudo no Free Fire Tudo no Free Fire Tudo no Play 5, agora Será que é louco? Mas os moleque tem, pai Tá tudo no Play 2 E, pai, você não tem medo não de ficar andando nas velas? Tem nada, mano Se parar, hein Pô, tô entregando pipa Do Rio de Janeiro Liga ou as ruas? Ah, é cruel Nunca fui, né? Na real Ah, eu tenho curiosidade De uma vez Sabe pra conhecer? É, mas nós é morador, menor Nós não tem muito uma ruazinha aqui, ó Nós é morador que tá dando pipa pra molecada Não tem muito que... Tem bicho de sete cabeças Quebrada Que é a evolução da quebrada Como que a favela vence, né? É, mas nós só quer ajudar Não quer mais nada Vamos ver se os moleque aqui Sabe o que é pipa aqui Vamos ver Infogames, ó Vamos ver se os moleque conhecem Vai, segura aí, meu irmão Cadê os pipa, meu irmão? Caraca! Cadê os pipa, meu irmão? Pegamos os pipa pra vocês aí Ica! Eu tô cura aqui! Nossa! Ai, os moleque conhecem, pai Vamos até o... Dá um salve, meu irmão Salve! 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 Vocês me pinam a pipa, meu irmão? É, eu tô cura! É, é nós ou não, não, pai? Eu vim aqui, correndo de cueca lá no desafio É nós, moleque, tamo junto É nós, moleque, tamo junto É nós, mano É eu tô cura, pai! Tamo junto, mano Caraca! 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 Ela falou, meu irmão! Você é louca! É da hora isso, né, pai? Mas é o feijuca, mano Olha o feijuca aí Olha o feijuca aí Olha o feijuca aí Não, fé em Deus, né? É o feijuca, fé em Deus Fé em Deus, fé em Deus Já é nós Já é o feijuca Caraca! Ali tem as vianinhas Que você entrar, você não volta Você se perde, meu irmão Por isso que tem a música do funk, né? Entre becos e viena Caraca, nós estamos entrando no bequinho aqui, meu irmão Será que você menor vai empinar a pipa? E aí, meu irmão? Você empina uns pipa, pai? Não? Quer uns pipa? Vou te dar uns pipa Peraí aqui, que o meu irmão tá meio perdido, meu irmão Morou? Obrigado, meu irmão Tamo junto? Ô, falou, tia Meu irmão ficou gelado, achou que era Alguma coisa, né? É, dificilmente eu ia entregar a pipa, né? Na minha época era difícil, meu irmão Entregar a pipa Até comprar, pegar na rua Era, não é obrigado, ó Hoje eu não brigo tão forte quanto eu era pra pipa Então se o moleque viesse tomar meu pipa É, porra, era uma dor tão grande E ia passar porrada, né? E hoje a gente tem condição de dar pipa, meu irmão Tem que gostar de isso Demais, né? Porque a favela vem ficando Dando pipa, faz uma brincadeira, empinar Ah, quem nunca empinou nunca vai entender, né? Quem mora na quebrada nunca vai entender Quem não mora, né? Tem Vai pra lá, vai pra cá Pra cá, pra cá Tô perdido aqui, meu irmão Conheço Olha os caralho Não conseguimos achar Moleque na Santinês Eu vou no Pantanal Cadê os menores? Cadê os menores empinando pipa? Porque eu entro ali Ah, mas dá o retorno Porque ali é quebrado? É, aqui é onde eu moro Pra quem não conhece Eu moro aqui no Pantanal Pantanal Cadê? Vamos ver A procura das crianças Cadê a criançada? Na frente Tem até um circão de cá Tô vendo um pipa lá embaixo Deve ter moleque pra lá Não é um circão, pai? Não Não é vendo o circo? Já Não é ver nada Você entrar aqui, o que que é? Sem faqui Eu vou entrar aqui Sem faqui, sem fã Tomara aqui perto? Vamos Quebrado tem um somzão Aqui é pra fazer os bailões? É E o bailão aqui é onde? Lá na rua da minha casa Itateiro? Lógico Minha mãe não consegue dormir não Quando é assim Minha mãe tem que ir pra casa de uma Da minha irmã Pra casa de alguém É, mais ou menos isso É bailão E fica até de manhã, viu? Ó, tem uns meninos ali Vamos ver se eles empiram a pipa Ó, tem uns crianças empinando Progando bola aqui na rua Será que eles empinam? Ei, menor Você empinou a pipa? Pino Quer uns pipa? Eu não tenho agora não Eu quero te dar Você quer um pipa? Sua Você é o Toguro? Sua, menor Nossa, eu sou fã, mano Você acompanha? Quantos você tem? Nossa E você vê lá os vídeos? O Toguro, João O Toguro Quantos você tem, menor? Ah, isso aí Facebook aí Dá um salve Olha o Fejuca Olha o Fejuca Fez empinapipa? Eu não Não, mas aí vai empinando agora Da mansão Distribui Quero ver os pipa no alto, hein? Beleza Tamo junto? Tamo junto Falou, moleca Dá pro menino ali também, ó Tá bom Deixa eu ver Não empinam a pipa não, mano? Não, tá aqui, ó Obrigado Falou, menor Não, abri de nada Ó, falou obrigado Ó, o Fejuca Sendo reconhecido Quer ser youtuber agora, né? Quero ser youtuber Vou te dar um presente hoje Você aceita? Lógico Vai ser de coração Esse presente Pode me dar até uma bala Que eu aceito É, vou te dar um presente hoje Olha aí, menor, olha ali, ó Chama ele Fala aí, menor Aí você vai assustar Vai achar que eu tô sendo sequestrado, né? Olha lá Desse jeito parece sequestro, né? Então chama o menor pra vir Pega uns pipa aí, menor Tamo junto? Falou Obrigado Cachorro Falou É moço, né? É moço aí, tá vendo? Que legal É louco, mãe, é nóis, cachorro Parabéns, irmão O que aconteceu? Isso é reação, pai Pode virar já O que aconteceu? 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 Caralho, tu vai me blocar aqui, ó Olha ali, pai Ele pegou os caras que mais vêm aqui E aí, pai? O que tá escrito ali, pai? Amizade? É Tá vendo? Ah, mano É nóis, pai Mas e aí, os daí, mesmo? Mas o cara... Ela que fez, pai, cuidado Eu saí mais bonito nessa foto Acho que você tá mais jovem ali, né, pai? Eu tô, sei... Pelo menos essa espinha aqui Eu não tô tendo ali, né, mano? Cara, é que dá hora E aí, pai, curtiu? Porra, mano Não sei nem o que falar, mano Caralho, dá hora, mano Pesado, hein, mano Que dia que fez?